Me chama de amor e me faz tão feliz Amor, você me joga na cama e faz tudo o que eu sempre quis Você é demais, eu me entrego em suas mãos Pra sempre serás meu homem, sei que merece o meu coração A mais linda paixão, amor, sou capaz Fim junto com você Pra qualquer lugar no mundo, sentirá no mundo um prazer Deus criou o amor e deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Sou louca, apaixonada, só quero ouvir os corações Já vi que esse amor Ele é único e tem Tudo que a gente precisava Para sermos felizes, meu bem Quero ouvir que você Vem pertinho de mim Pra gente rolar na cama Te ter com uma linda flor no jardim E nunca ter fim Só pra esse amor Só pra esse amor Não tem lugar pra dor Só pra tu que louca diz E também é feliz, meu amor Deus criou o amor E deu tudo pra nós Só preciso de mais nada Só preciso de mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Tanto tempo esperei Mas você chegou Pois aqui eu estou Só Deus presenciou, enfim, esse amor Quero sentir você Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Na qualquer lugar do mundo Sente lá no meu bem Deus criou o amor E deu tudo pra nós Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Quero sentir você Bem pertinho de mim Não preciso de mais nada